E até você preparou, mas você sumiu, já te confiço que não tem mais para quem é, E até você preparou, mas você sumiu, já te confiço que não tem mais para quem é, E até você preparou, mas você sumiu, já te confiço que não tem mais para quem é, E até você preparou, já te confiço que não tem mais para quem é,